Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui trazer uma receitinha super fácil e prático de fazer. Eu vou estar fazendo com vocês hoje uma torta salgada de salsicha, tá, meus amores? Aqui eu já tenho cinco salsichas, eu lavei elas, cortei elas assim em rodelas. Aqui eu tenho duas xícaras e meia de farinha de trigo, tenho meia cebola picada, meio tomate, um pouco de coentro, coentro, dois ovos, sal a gosto, também vou estar usando leite e fermento, tá, meus amores? Aqui nessa bacia, nessa panela, nessa bacia eu coloquei duas colheres de sopa de manteiga, tá? Agora vamos lá para o preparo. Isso aqui vocês vão passar para cá para me dar espaço. Nessa panela aqui, nessa bacia eu vou estar colocando os dois ovos junto com a manteiga, o sal a gosto, isso aqui eu vou preparando a massa. Vou colocando aos poucos a farinha. Você pode estar fazendo isso num liquidificador, tá, mas eu prefiro fazer assim na mão mesmo. Bom, meus amigos, aqui eu já coloquei toda a farinha, eu vou estar colocando aos poucos assim o leite. Vou colocar no olho mesmo, tá, a quantidade de leite até a massa ficar ao ponto que eu quero. Vou colocar mais um pouco do leite. Acho que aqui foi mais ou menos umas 200 ml de leite. Olha só, meus amores, como ficou a massa, certo? É nessa textura que eu quero ela. Agora eu vou estar colocando mais ou menos uma colher de sopa de fermento. Vou estar misturando devagarinho aqui. Depois que eu coloquei a colher de sopa de fermento, vou estar misturando todos os meus ingredientes da torta aqui dentro da massa, tá? Vou estar colocando a salsicha, tomate, a cebola, coentro. Também vou estar colocando um pouco de milho e ervilha. Vou colocar só meia latinha de milho e ervilha. Não, vou colocar todinha a latinha de milho e ervilha. Agora eu vou estar misturando aqui aos poucos. Eu vou estar usando essa travessa aqui, tá, meus amores? Aqui eu já untei ela com um pouco de óleo. Meu forno já está pré-aquecido a 160 graus. Olha só. Bom, meus amores, agora eu vou estar polvilhando um pouco de orégano por cima. É a gosto, tá? Vou levar no forno. Assim que estiver pronto, eu volto com vocês. Olha só, meus amigos, já ficou pronta a minha torta, tá? Olha só como ela ficou. Ficou só 20 minutos no forno. Olha só isso, ela ficou bem fofinha, ó. E bem molhadinha por dentro, tá? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vão logo deixando o joinha, se inscrevendo no canal, compartilhando o vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.